Sinal é a alternativa correta quanto à concordância verbal. Alguns problemas sociais que vêm estampados. Tem concordância verbal, a primeira coisa que você vai fazer é identificar o sujeito. O que vem estampado? Alguns problemas. Aí você já vai lá e já vem aqui e põe o P de plural. Alguns problemas sociais. Cadê o verbo? Esse verbo está no singular ou plural está no singular. Então, o correto seria assim. Alguns problemas sociais que vêm. Por quê? Está no plural, o verbo precisa estar no plural. Estampados no jornal, o que pode ser identificado? Alguns problemas. Então, aqui nós temos um verbo. Esse verbo está no singular, ele está errado. O correto seria podem ser identificados em diversos lares. Então, já descarto. Infelizmente, a divulgação de fake news por pessoas irresponsáveis. Então, vamos ver aqui. A divulgação por pessoas irresponsáveis incentiva, então, a divulgação incentiva preconceitos. O que potencializa o está no singular. Então, se ele está no singular, o verbo também precisa de estar no singular. Então, o que potencializa conflitos sociais. Servir-se de fontes de informação confiáveis são importantes ou é importante? Fique atento. Apareceu importante, é necessário? O que é importante? Servir-se de fontes de informação confiáveis. Isso aqui a gente chama de sujeito oracional. Quando o sujeito é uma oração. O que é importante? Isso aqui, então, isso é importante. Isso eu falo, isso é ou isso são? A vunesto cobra muito, principalmente questões de nível superior. Então, isso é importante. O sujeito oracional é aquele sujeito que é uma oração e pode ser substituído por isso. Então, isso é importante. Até aqui está correto. Pois os adultos... Plural, o verbo também no plural. Tem dificuldade de identificar notícias falas. Sendo assim, então, a alternativa C está correta. O acesso às mídias e a participação... Essa alternativa aqui, na hora de procurar a questão, peguei essa questão por causa dela. Muito interessante. Olha o que a crase faz. O acesso... Se você não ficar atento à crase, por exemplo, o acesso às mídias e à participação social... E você vai achar que é o quê? O acesso às mídias e o acesso à participação social. Então, aqui seria o quê? O sujeito no singular. Só que não. Neste caso aqui é o quê? O acesso às mídias é uma coisa mais outra coisa, que é a participação social. Então, duas é igual ao plural. Então, aqui neste caso aqui é um sujeito no plural. Então, o verbo obrigatoriamente tem de estar no plural. Mestre Mário, não entendi. Mas não poderia ser o acesso às mídias e à participação social? Não, por quê? Aqui deveria ter crase, porque quem tem acesso, tem acesso a alguma coisa. Vocês observaram aqui? O acesso a mais o as de mídias. Por isso, virou o a com acento indicativo de crase. Então, o paralelismo. Mas, neste caso aqui é uma obrigatoriedade mesmo. Se fosse o acesso à participação, quem tem acesso, tem acesso a alguma coisa, mas o a de a participação. Então, neste caso aqui, participação. Neste caso aqui deveria ser crase. Como não tem, então aqui vai ser um sujeito composto. O acesso às mídias mais a participação social. Por isso, o verbo tem de estar no plural. Para a autora, convém preparar jovens e crianças. Ah, mas jovens e crianças aqui estão no plural. Calma. Então, apareceu o convém aqui. Convém o quê? Preparar jovens. Eu poderia substituir preparar jovens e crianças? Sim. Convém isso. Então, eu falo o quê? Isso convém no plural? Não é. Então, o descarto seria isso convém no singular. Então, aqui é o mesmo caso. O que é um sujeito oracional? É uma oração que exerce a função de sujeito e pode ser substituído por isso. Isso convém. Sempre que aparecer o sujeito oracional, o verbo precisa vir no singular e não no plural. Não é. O que é um sujeito oracional?